É brincar de provocar sua paixão É falar do seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Pode ser por essa sua alteração Hoje eu sou o que eu vivi O meu coração tem o fim Apesar de achar o que eu quero e preciso Dizer que eu sou tão feliz O meu coração tem o meu irmão Apesar de achar o que eu quero e preciso Dizer que eu sou tão feliz Ai que bem É a maior parte tem muita merda tomar Vai cáی ein fiar Eu voo te prova Procure entender Eu amo você Fica com você Pra não mais mudar Eu só estou a ver Sem você Não tem sentido te ver Vivo sem dúvida Não sou o que vivemos fora Quem tem você toda hora Peraí, pô, promete Seu filho, seu filho, seu filho Pô, calma, pô Olha aí, ó Caraca, meu deus Ceia baixou, hein Caleia, meu deus Eu tô falando assim, pô Tá bom, pra namorar Eu ouvi outra coisa Não, porque o moleque é maneiro Porque o moleque é, pô, tranquilo Ué, que nem se rir, pelo que eu tô falando, cara Filho Relaxa, relaxa Pintão ali o silêncio em tempo demais, deixei uma função de coisas para heróis. Enquanto o mal era pra mim, virei nunca a dizer assim, E quando os grãos deixei cair, eu venho no caos e não vi Minha estuda percebe que você vinha dando sinais E eu não vi O que é que eu te falar aqui? Levanta a mão que ele já tomou um boteiro aqui Levanta a mão que ele não comeu eus não O que você tem, filho? Eu não perdi! O que você tem, filho? Eu não perdi, filho? Eu não perdi, filho, eu perdi. Eu perdi uma mulher, filho, eu tinha duas namoradas, filho! Eu vou te dar um papo reto, filho, filho, na hora! Tô parado aqui agora, viu peirinho e jogou fora! Quem aqui já correu, já tomei uma bocadinha, irmão! Eu terminei com a mina porque eu tinha duas filhas É duas filhas, é duas filhas É duas filhas É duas filhas É duas filhas Quem liga no papo? Essa aqui é no sapatinho Tá aqui na minha frente É o meu amigo Ele tá falando que não Mas se nota na sua casa O parceiro tá deprimido Porque ele ficou com um paraíso 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 E tem pião Agora vamos falar Cala a mão com um paraíso É um paraíso É um paraíso O velhinho até o céu É um paraíso Rima aí grande Rima aí grande Eu vou te dar um papo reto Vem aqui no sapatinho Vem falar comigo Então vem mano bebinho O que é que tu vai falar Pra poder se defender God elati Vem aqui o coração Programa o pão É um paraíso É um paraíso Então vem aqui no påíso O dragão Isso vai galera Vem aqui no assite Vamos aqui no assite Um cara dolo É um cara dolo Hoje é quinto você Vai 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 Vamos aqui o diabo Eu não vivo, 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 eu não vivo. Agora se o papo reto, seu nicho não descula, se tu primeiro alguém aponta uma, aponta a outra. Eu não vivo, eu não vivo, tu vem cadê o vento, vou correr o teu que quer. Se liga meu parceiro, eu vou falar no sapatinho, eu não comi ninguém, tu falou, eu tô quietinho. Mas se liga meu parceiro, se tu fricou, eu vou falar, eu vou lutar no travesti, contem você ficou. Eu vou dar um papo reto, eu não sei retrasar, eu paguei uma, quatro, saluzinho que pegou sim. Ele falou pra ele, um bom do que eu te pego, eu não saluzinho, vai, ele empurra até eu prego. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu vou dar um papo reto, geral quer me zoar, levante a mão pro alto, quem já comeu uma buceta. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, 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 eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou. Eu te pegou, eu te pegou, eu te pegou.